Deixa quem quiser ficar fazendo intriga Eu nem sabia que era assim se eu soubesse nem ia Mas se eu tô com você eu sempre quero mais E se for pra valer eu não volto atrás Gata deixa quem quiser ficar fazendo intriga Eu nem sabia que era assim se eu soubesse nem ia Mas se eu tô com você eu sempre quero mais E se for pra valer eu não volto atrás Sei que um tempo atrás Às vezes eu dou razão de mais pro amor Sei que já tanto faz Não ligo pro que dizem Fico com você amor Olha eu lá na porta entrando e saindo Cê não tem jeito se a queda descendo Quicando e subindo Fiquei com saudade desse sorriso Coração passa mal quando sei que você já tá vindo Tem uma chance pra nós Vem deixe em me envolver Acontece quando tamo a sós Deixar se envolver A gente tá ensaiando essa peça Há muito tempo continua me abraçando então Curte esse momento véi Eu te desejo na cama de frente pro mar Com uma pena barrada Tijuca ela quer ir morar Vai lá hoje tem tudo na conta Hoje tem bonde das trontas E a concorrência desmonta Sei que um tempo atrás Às vezes eu dou razão de mais pro amor Sei que já tanto faz Não ligo pro que dizem Fico com você amor Quem quiser ficar fazendo intriga Eu nem sabia que era assim se eu soubesse nem ia Mas se eu tô com você eu sempre quero mais E se for pra valer eu não volto atrás Gata deixa quem quiser ficar fazendo intriga Sei que já tanto faz Deixa quem quiser ficar fazendo intriga Sei que já tanto faz Deixa quem quiser ficar fazendo intriga E aí